O GMT Brasil Office, liderado pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, é o responsável por coordenar a participação brasileira na construção do Telescópio Gigante Magalhães, também chamado de GMT. Desde 2014, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo é membro fundadora do projeto, com um investimento de 45 milhões de dólares. O GMT faz parte da nova geração de telescópios gigantes, criada para revolucionar a astronomia do século XXI. Ele está sendo construído no Observatório Las Campanas, nos Andes Chilenos, a 2.400 metros de altitude. A magnitude do telescópio GMT está refletida em números. Serão construídos sete dos maiores espelhos monolíticos do mundo, formando um espelho de 25 metros e uma área coletora de 368 metros quadrados. O GMT terá a estrutura de um prédio giratório de 22 andares, e contará com a mais alta tecnologia de ótica adaptativa, para minimizar os efeitos da atmosfera terrestre nas observações. A maior parte do universo ainda é desconhecida, e o GMT quer mudar isso. Ele será especializado na observação das primeiras estrelas, dos buracos negros mais distantes, das galáxias mais antigas, e a análise das propriedades de exoplanetas. O consórcio envolve universidades e instituições de pesquisa dos Estados Unidos, Austrália, Brasil, Chile, Coreia do Sul e Israel. Juntos, eles formam a GMTO Corporation, uma organização sem fins lucrativos. No Brasil, além do IAG, o projeto também conta com a participação de outras unidades da USP, como o Instituto de Física e a Escola Politécnica, além do Instituto de Física de São Carlos. São mais de 30 profissionais renomados que participam da coordenação e execução do projeto, como astrônomos, físicos, profissionais da área de tecnologia da informação e engenheiros. Eles estão diretamente envolvidos no design e na produção dos instrumentos astronômicos do GMT, como espectrógrafos e imageadores. Também existem parcerias com outras instituições nacionais, como o Instituto Mauá de Tecnologia, a Universidade do Vale do Paraíba e a Unicamp, além do Laboratório Nacional de Astrofísica e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O GMT Brasil se preocupa com o retorno para a sociedade brasileira e o despertar da curiosidade dos jovens sobre a astronomia. Projetos de divulgação científica estão em andamento, como a produção de vídeos online, cursos à distância para professores do ensino médio e materiais didáticos. A USP, sendo a mais importante universidade brasileira, em particular o IAG e o GMT Brasil, está liderando a criação de instrumentação astronômica de ponta e destacando o país no cenário mundial da astronomia. O universo nos aguarda e o Brasil faz parte dessa nova jornada.